Música Uma hora depois Três horas depois Meninas, eu fiquei a tarde toda pesquisando aqui e tem muita coisa sobre o nosso arquiteto, o João Bauta dos Crãs. Isa, você sabia que a aula mais conhecida diria é a Faculdade de Filosofia? É a Faculdade de Filosofia? Sim, olha o que eu fiz aqui. Nossa, sim, grava. Muito boa esse vídeo. Vamos lá do Quint? 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 Cansei de sair eu fazer as coisas, hein? Lá do Quint? Lá do Quint? Lá do Quint? Lá do Quint? Hã? Lá do Quint? E aí? Por que você escolheu a arquitetura? Quando eu estava cursando o ensino médio, a minha intenção era fazer engenharia. Porém, um amigo meu comentou que a arquitetura tinha muito mais desenho e isso me chamou a atenção. O acesso à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo se deu através do seu irmão, que conseguiu uma bolsa oferecida pelo Jockey Club de São Paulo a alunos pobres portadores de boas notas. Você cursou a arquitetura e urbanismo na USP em São Paulo, mas a sua cidade natal é outra, não é? Sim, eu me mudei para São Paulo logo que eu passei no vestibular quando eu tinha 17 anos, mas eu nasci na cidade de Itu, interior de São Paulo. Na minha infância, eu gostava muito de desenhar. Em um primeiro momento, começou a desenhar tudo o que chamava a sua atenção. Depois, começou a desenhar caricaturas dos políticos da época. Suas grandes inspirações eram Lúcio Costa, Oscar Neymar e Vila Nova Artigas. Desagregatou a universidade entre os anos de 1951 a 1956 e teve a oportunidade e a honra de ter aula com o famoso arquiteto Vila Nova Artigas. Qual era a sua relação com esse arquiteto? Quando era aluno de Artigas, ele era jovem, porém já conhecido. Ele era comunista, então dava aulas diferenciadas e abria a cabeça dos alunos para o mundo. Ainda mais eu, que vim do interior de São Paulo, da cidade de Itu, que não sabia nem quem era o presidente da república, comecei a ver e a entender as coisas. Quem realmente aproveitou as aulas de Artigas são os grandes arquitetos de São Paulo. Como era cursar na arquitetura naquela época? Quando eu iniciei, não é essa loucura que é hoje. Tinha apenas 33 vagas. Só tinha duas universidades, a FAO e a Mackenzie. Não é como agora, que se forma 180, 200 alunos por aí, ninguém sabe de nada. Tínhamos muitas aulas práticas, discussões, convívio com os alunos e gente envolvida com a política. De ser informado, você venceu o concurso para realizar o projeto do Yacht Club de Londrina. E esse projeto abriu novas portas para outros, não é? Isso. Junto com Júlio Kaczynski e Abraão Sanovich, projetamos o Yacht Club de Londrina e logo depois fui convidado para projetar a Faculdade de Filosofia em Itu. E em 1962, veio convite para projetar a Faculdade de Filosofia em Assis, São Paulo. Ainda em Assis, fui convidado para projetar o Clube da Cidade. Em 1962, João Balta Toscano foi convidado por Nestor Gullar para lecionar na Faculdade de Arquitetura da USP, onde permaneceu por cinco anos. Eu sou da Faculdade de Filosofia de Itu e você projetou logo após a sua formação acadêmica, e que é muito conceituada. Mas como foi projetado? A Faculdade de Filosofia de Itu tem todos os elementos que compunham a arquitetura moderna. Os brizes, os elementos vazados, os pilotis. Fui um aluno que aprendeu a lição, mas não copiei. É uma coisa original. Veja quantas obras vieram depois que eu fiz a primeira bem feita. Eu tinha apenas 26 anos quando fiz Itu. No projeto da Estação Largo 13 de Maio, em São Paulo, você se aprofundou em estudos e pesquisas sobre as possibilidades plásticas, técnicas e industriais, do aço. O que você pode explicar nesse projeto? A estação ficou em uma curva, e a solução para a estrutura teve de ser em pórticos, pois não seria possível colocar pilares em cima dos trilhos. Quanto à escolha do aço, foi um pedido do cliente que não escolha a minha. Foi um desafio, porque eu nunca tinha trabalhado com ele anteriormente. Ao olhar para a estação Largo de Filosofia, você pensará que ela é uma estação de tempo. Jamais dirá que ela se parece com o clube. Essa era uma de suas preocupações, que os edifícios tivessem sua própria identidade. Em 1999, você ganhou um prêmio muito importante. Qual foi esse prêmio? O grande prêmio da 4ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, pelo projeto da Estação Pesco de Medo do Paolistano, desenhado junto com Odileia Toscano, minha esposa. Odileia Toscano também era arquiteta, e formada na mesma faculdade que João Walter Toscano. As meninas não vão acreditar. Viste o chinelo certo com você. O chinelo acorda. Onde é que é essa? Vamos assistir o documentário sobre o meu avó de uma coisa que eu pergunto. As meninas vão tomar água. Não, não. Informações técnicas Proprietário na época da construção Sociedade de Instrução Popular e Benevolência Congregação das Irmãs de São José Proprietário atual Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio Tempo de construção Aproximadamente 2 anos Projeto 1959 Inauguração 25 de fevereiro de 1962 Custo Aproximadamente 45 milhões de cruzeiros Quantia Que equivaleria hoje Aproximadamente 3,7 milhões de reais Área construída Aproximadamente 4 mil metros quadrados 18 pilares do bloco das salas de aula Tem seção circular de 0,49 metros de diâmetro E estão alocados numa malha estrutural De 5 por 7,2 metros Apenas no momento da sobreposição dos blocos Esta malha é quebrada E transforma-se na malha de 5 por 9,6 metros Que é continuada pelo outro bloco Os outros pilares do bloco da administração E biblioteca Ora se manifestam circulares com 0,40 metros de diâmetro Menores que os outros porque suportam menos esforço E ora embutidas nas paredes em seção retangular De 0,25 e 0,45 metros As lajes são sustentadas por 36 pilares 4 deles sustentam ambos os blocos De sala de aula e da administração biblioteca No momento em que este se sobrepõe Os pilares descarregam seus esforços Sobre fundações do tipo sapatas Os 18 pilares do bloco das salas de aula Tem seção circular de 0,49 metros de diâmetro Para o bloco mais alto das salas de aula É projetada uma cobertura de telha leve De inclinação 18% Que é ocultada pela platibanda de 0,80 metros No bloco mais baixo A laje com inclinação de 2% Recebe um tratamento impermeabilizante E sobre ela Suspendem-se Peças pré-fabricadas de concreto De medida 0,78 por 0,78 por 0,04 metros Que protegem a laje das interpérias E permite o acesso a ela Entre curtas e lingüística ... Feliz 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 Eu estava indo bem, cara Feliz 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 Cansei de sair ambas as coisas Sim . Rodileia Toscano também era formada, é arquiteto formado, Néstor Goulart, Néstor Goulart. Rodileia Toscano, Néstor Goulart. Rodileia Toscano, Néstor Goulart. Rodileia Toscano, Néstor Goulart. Rodileia Toscano, Néstor Goulart. Não, já falou tudo errado A estação Ficou em uma curva Ficou em uma curva mesmo? Ficou em uma curva